Chegou a hora de irmos para a pista, dá uma olhada no modelo que nós vamos acelerar hoje. Amigos do Automais, hoje mais uma vez eu trago uma matéria para você sobre os clássicos. Matéria que eu gosto muito de fazer, sou grande admirador dos clássicos, principalmente dos que estão muito bem conservados. Mas hoje é um clássico bem diferente. Uma pegada bem interessante. Eu estou falando do De Tomaso Pantera. O De Tomaso Pantera, nasceu lá do Ford, se associou ao empresário Alexandre De Tomaso para a produção de um carro esportivo com preço relativamente barato. A Ford, que financiava parte do projeto e cedia os motores, queria aproveitar comercialmente o sucesso que vinha conseguindo na Fórmula 1, principalmente com as equipes Lotus e Tyrion. Quando do seu lançamento, o Pantera era equipado com um motor Ford Cleveland 5.7, um carburador quádruplo, instalado na posição central, que gerava 330 cavalos. Esse motor tinha a vantagem de ter uma manutenção simples, grande durabilidade e ainda boa margem para ser preparado para as pistas de corrida. A autoria do projeto do chassi ficou nas mãos do engenheiro italiano Gian Paolo Dallara, que começava a ficar famoso na Europa. E anos mais tarde, viria a fabricar chassis também para categorias top do automobilismo mundial. Já as linhas do Pantera, típicas de esportivos da época, com a frente bem afilada e baixa, foram desenhadas por um americano que trabalhava no estúdio Guia. Em seus primeiros anos de vida, esse esportivo de dois lugares foi um grande sucesso de vendas, principalmente nos Estados Unidos, mesmo não sendo tão potente quanto seus principais rifais, que eram Ferrari, Maserati, Lamborghini e Corvette. Após quatro anos de vida do Pantera, a Ford perdeu o interesse pelo projeto e retirou o apoio financeiro e técnico. Isso fez com que o preço do modelo subisse e, consequentemente, as vendas caíram. Mesmo assim, o empresário argentino De Tomaso, radicado na Itália, continuou fabricando o modelo até o início da década de 90. De Tomaso Pantera, olha, realmente um belíssimo brinquedo, muito bem conservado, carro impecável e, com certeza, dá para se divertir muito com ele. Belo brinquedo, valeu! Legenda Adriana Zanotto